Legendado por Paulo Montenegro 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 Vou ter que botar aquela múmia ali, né? Nossa, velho. Liberte nossos camaradas, Júlio. Júlio. Para o primeiro, você sempre foi tolo, então não terá túmulo. Para o segundo, você deverá carregar a face sobre as costas. Para o terceiro, você deverá ser vizinho do quarto ao lado do terceiro. Mais uma fileira atrás. Para o quarto, você deverá ter a cabeça cortada. Tá. Primeiro, sempre foi tolo, então não terá túmulo. Eu não entendi isso, não. Vamos ter que ver... Essa senhora vai dar merda pra caraca essa parte. Mas tem alguma coisa a ver com esse bagulho que eu mexi lá. Agora o que exatamente, eu não sei. A gente faz aqui umas garrafas de explosiva, porque... Porque sim. Combinar. Incendiária. Distração. Explosir. Combinar. Incendiária. Incendiária. Distração. A situação também é bom. Explode o povo. Cara, que eu não tô com o bom pressentimento dessa parte. Parece que eu já passei aqui. Parece que é o início do... Do um. Do navio. Mano, eu tô com o pressent... É bem raro eu ter com o pressentimento mau sobre algum jogo. Mas caraca. Mas eu tô também. Não consigo pegar esse item aqui. Tá, eu acho que não tem nada aqui. É só acho mesmo, porque eu não... Não acho que isso aqui são índices... Colecionáveis, não. Tá. Beleza. Eu vou subir. Não tem signo de seu garrafo. Ele não é meu garrafo. Tudo bem. Caramba, olha. Há algo que eu tenho que te contar. Eu noticiou algo quando o Neil estava com nós. O seu braço nunca mudou de color. Quer dizer... Os mortos vivos vieram nos atingindo de todas as direções. Ele deve ter sido medo. Não. Não, não. Não tem jeito. Entendeu? Enda de discussão. Tá brabinha, Claire? Tá, praticamente não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui no meio. Isso aqui é bom, hein. Ó, eu tenho... Quatro ervas. Fazer a macuminha agora do dar a erva vermelha. Combinar. Agora tem um seis. Porque sou desse. Combinar. Não tem um pobre. É pra parar, caraca. Instruções para Stuart. Stuart. Quem foi que falou isso? Mestre Alex. Foi realmente... Foi realmente... Foi realmente... Estou esse Stuart. Caraca, pera que tem um bagulho maneiro aqui. Agora eu gostei. Tá, o que eu faço agora? Essa lista... O Neil tinha ela na festa. Barton, Chavez, Redfield... Ela tem todos os nossos nomes na parte. Essa é a terra saiba. Claire... Eu me desculpe. Ei, olhe. O que você... Oh, você queria um Uroboros, e agora você tem... Lapdog. Você não sabe nada sobre mim! Eu sei que você era o poupete de Lansdale. Quando Valtrow incitou a Terra Grigia paniquei sete anos atrás, o FBC estava pegando as estrelas. O antigo homem chegou, mas ele era inteligente para passar a torta antes de fazer. Você jogou para mim? Porque você é um idiota, Você pensou que poderia criar um novo terrorista para ele justificar o FBC. Um monstro como você nunca poderia entender! Não... Você está chorando? Não. Estou... Estou... Estou apenas aprendendo a ver um pouco mais claramente. Em relação ao Parque do Estranho de Lansdale e Joinch. Salvou o game. Vai sair um satanás de dentro. Tá. Entendi não. Acho que seria um zibru ali. Eu fiz o que eu pensei que era certo. Não foi. Não! Fale-se de mim! Não há nada que trazer o FPC. Eu perdi o meu avião. Ouroboros, não é a morte, é a força! Ouroboros, não é a morte, é uma guerra. Como que eu vou matar isso, velho? Neil! Eu confiante em você! Terrasave foi construído para salvar as pessoas! Está em seu nome de Deus! Nós vamos salvar as pessoas... ... através do medo e do poder! O mundo todo será salvado! Você melhor esperar que alguém te salvasse! Quero que eu posso perder! Vá! Lá! Tô! Vá! Puxando! Vá! Quero que eu estou trancando aqui, velho... Vá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não! Não interfere! O que é isso? 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 "...Porque o codes flores que atacou para Spin1192... ... comparando a minha entidade, o que nasceu com o D.E.M.A.! ...o porquê... "...Para! Não!" "... a intenção de fazer o seu poder!" "... porquê... ... porquê... "... arroba! ... porquê... "... o N.E.M.A. Eu estou morto! O que é que é que eu dei morto? Eu só quero que isso seja terminado. Aparentemente, essa é a nossa parada. Vamos ver o que está fora. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Um grande abraço e até mais. Falou.